Mediante as enchentes que aconteceram aqui no município de Rolim de Moura, várias famílias ficaram desabrigadas, perderam o que tinha dentro de casa, como cama, mesa, alimentos, enfim, perderam praticamente tudo. Devido a essa situação, os agentes comunitários de saúde aqui do município de Rolim de Moura estão realizando uma ação, que é arrecadando alimentos, móveis, tudo aquilo que as pessoas aqui do município têm e que às vezes em casa não estão usando, o que às vezes está sobrando na sua dispensa, eles estão arrecadando para poder dar esse subsídio para essas famílias aqui do município. A gente vai conversar com a Lenir Gonçalves, que é agente de saúde, que vai explicar um pouco mais dessa ação. Saímos de casa em casa pedindo então essa colaboração para que nós oferecêssemos essas coisas para essas famílias que sofreram na enchente aqui em Rolim de Moura no amanhecer de segunda-feira. Aproximadamente quantas famílias, Lenir? Dá para ter uma ideia? Vocês que sempre estão no campo, trabalhando, que acompanham de perto? Sim, aproximadamente 200 famílias estão precisando da nossa ajuda e aqui estão as coisas que nós arrecadamos. Nós arrecadamos muitos alimentos, roupas, calçados, utensílios domésticos, móveis, enfim, TV, ventilador, é uma ação bem bacana que nós estamos fazendo com a graça de Deus. Só o pacote de arroz foram mais de 100, pelo que a gente acompanhou aqui, até mesmo você que disse. Sim, nós temos aqui já no barracão, aqui no Cicês Mate, 147 pacotes de arroz. Ou seja, nós vamos transformar em 147 cestas básicas e temos mais para chegar. Nova Estrela, arrecadação dos agentes de saúde, juntamente com a comunidade de lá, ainda não vieram. Então, nós estamos pensando, quem sabe, chegar umas 200 cestas. Quem quiser contribuir ainda, vocês estão aceitando ainda? Quem quiser contribuir, pode contribuir, pode estar falando com o seu agente de saúde local, da sua área. A gente vai buscar, tá? E se eles quiserem trazer também, eles podem estar deixando na unidade de referência deles. Aqui no sindicato, se eles quiserem trazer aqui também, porque vocês estão trabalhando aqui, montando aqui também, aqui no Cicês Mate. Sim, hoje nós estamos aqui, nós vamos ficar aqui durante o dia todo, porque nós vamos estar separando essas coisas. Então, quem quiser trazer, pode estar trazendo aqui, no sindicato também. Já a distribuição dessas cestas não é por conta de vocês, é só a questão da arrecadação e da montagem? Sim, a arrecadação e as montagens agora das cestas e a separação das roupas. E a entrega será feita pela assistência social e defesa civil. Desde já, a gente quer agradecer todas as pessoas que colaboraram, né, de uma forma direta ou indiretamente. Que Deus abençoe ricamente eles, que dêem triplo, sabe? Porque foi, a gente fez essa iniciativa e a população rolimorense abraçou essa causa e nós estamos grato. E Deus mais ainda, que Deus abençoe ricamente cada um que colaboraram e que ainda vão colaborar.